Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência às apresentações da segunda sessão. Agora com o aluno Edinaldo, aluno da professora Lília, aluno de doutorado dela. Edinaldo, você tem 15 minutos, tá? Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Edinaldo e meus orientadores são a professora Lília e a professora Sandra. Mas nesse trabalho aqui vou mostrar um pouquinho da síntese do estanato de magnésio, dopado com íons de cobalto, e o estudo das suas propriedades ópticas. Vou dividir a minha apresentação dessa forma. Vai começar com a introdução, depois falar sobre o campo cristalino, as simetrizes de desdobramentos de energia, falar sobre os diagramas de tanabsugano, a síntese em si da amostra, os resultados, os trabalhos e andamentos e agradecimentos. Então, de começo a gente sabe que essa amostra é chamada de estanato de magnésio, por causa da configuração eletrônica. E, para o nosso caso, nós dopamos com íons de cobalto de valente e confeccionamos ela através do método de reação do estado sólido. Aqui temos alguns exemplos. A nossa rede, que é o MG2-SNL4, ele é um dos exemplos que pode ser utilizado como pigmentação de vidros cerâmicos. E sistemas dopados com cobalto, eles podem ser também utilizados para a fabricação de lasers de estado sólido. Campo cristalino. Aqui nós temos o Hamiltoniano molecular. Ele representa a energia dos elétrons e dos núcleos de uma molécula. Aqui a gente tem quatro termos. O primeiro aqui, do Hamiltoniano, em geral, é o Hamiltoniano do campo central. O segundo termo é o Hamiltoniano da interação intereletrônica. O terceiro termo é do acoplamento spin-órbita. E o quarto termo é o do campo cristalino, que nós vamos estudar. Essa interação do campo cristalino, ela só acontece quando a gente tem a rede cristalina e um dopante nela. Então, vamos discutir mais sobre o nosso dopante. Nós vamos dopar essa rede com íons de cobalto. Aqui nós temos a distribuição eletrônica dele. E como ele é divalente, ele é um ânion aqui, CO2+, um cátion, CO2+. Então, vai perder esses dois últimos elétrons da camada. Então, ficando com a simetria com D7 no final. Aqui são os orbitais eletrônicos com as possíveis ocupações dos elétrons nele. Nossa amostra, ela tem essas duas simetrias aqui. A primeira é uma simetria octaédrica. Nessa simetria, nós temos seis ânions e um cátion central. Na outra simetria tetraédrica, nós temos quatro ânions e um cátion central. Então, vamos ver como que fica a ocupação espacial desses orbitais eletrônicos inserido na rede. Quando inserimos, nós podemos ver que tem a interação entre o dopante e o ligante. O ligante são os oxigênios aqui dos vértices e o dopante são os íons aqui dentro. E com isso, a gente vai ter a interação do campo cristalino. Essa interação vai desdobrar os níveis de energia em dois tipos de níveis. O primeiro aqui de cima é o triplamente degenerado. São os três que estão bem mais próximos dos ligantes com os dopantes. E esses aqui são um pouco mais afastados. Então, os mais próximos, triplamente degenerados, eles têm energia 4dq positivos a mais do estado básico. E os duplamente degenerados, que são esses aqui de baixo, têm energia menos 6dq, abaixo do nível zero. Então, tá. Vamos ver esse diagrama de Tanab-Sugano. O diagrama de Tanab-Sugano mostra as transições dos níveis de energia, considerando os desdobramentos de energia. Aqui, nós temos o diagrama de Tanab-Sugano para a simetria, para orbitais d3 da simetria octaédrica. E é equivalente à simetria tetraédrica d7. Aqui temos a fórmula que faz essa equivalência. Temos aqui também as matrizes de Tanab-Sugano para essas transições de energias observadas nossas. Aqui são as três matrizes e as transições de energia. Nós vamos comparar nesse trabalho aqui os dois métodos para calcular os parâmetros de energia. Um método, primeiro, com as matrizes, pela emissão da amostra. E o segundo método é pelo diagrama de Tanab, pela razão entre as energias. Então, começando a síntese da amostra, nós temos o seguinte. Pegamos reagentes ultrapuros. Foi o óxido de magnésio, dióxido de estanho e carbonato de cobalto. Nós podemos ver que todos eles apresentam a coloração branca e estão em pó. O cálculo estequiométrico utilizado foi esse daqui. Com as devidas proporções, substituímos apenas 0,1% de cobalto na amostra. E isso é uma impureza, né? Por ser tão pouquinho, é chamado de impureza. Pegamos, de acordo com os cálculos estequiométricos, nós medimos na balança de precisão. E maceramos a amostra para poder homogenizar ela. A partir daí, nós separamos aqueles cálculos estequiométricos que foram feitos para 2 gramas de amostra. Nós prensamos ela em 4 toneladas e confeccionamos 3 pastilhas com aproximadamente 13 milímetros de diâmetro e 2 milímetros de espessura. Nós podemos ver aqui que antes do tratamento térmico, ela apresentava uma coloração branca. Aí fizemos o tratamento térmico a 1.200 graus Celsius por 6 horas, a pressão ambiente. E, ao final, após esse tratamento térmico, ela apresentou uma coloração meio azulada. Isso é um indício muito forte, segundo a literatura, que o cobalto está localizado nos sítios tetraédricos da amostra. Fizemos também a difração de raio-x da amostra para poder verificar se foi formado certinho a fase que nós queríamos. Nós obtivemos a fase principal aqui, o máximo de 100% da fase que nós queríamos, a AMG2SNO4, mas também tivemos uma fase secundária com pouca intensidade aqui. O pico central dela, o máximo de 100% é essa daqui. É o SNO2. Aqui são os parâmetros cristalográficos da estrutura da nossa amostra. A partir daqui, nós vemos os sítios octaédricos e tetraédricos. Podemos ver aqui sítios octaédricos e tetraédricos. Nós vemos por estudos que o estanho e o magnésio podem ocupar sítios octaédricos e o magnésio somente tetraédricos. No caso, não pode o estanho vir aqui para o tetraédricos também. Fizemos a fotomilicência da amostra através do espectroflorímetro QuantaMaster 300+. Podemos ver aqui uma foto do equipamento. Nós estávamos fazendo uma medida na hora. Aqui nós temos o esquema experimental do espectroflorímetro que mostra o caminho ótico saindo da lâmpada de xenônio, batendo na amostra e chegando até o fotodetetor. Os resultados. Nós fizemos o espectro de emissão dessa amostra e varremos inicialmente de 600 até quase 900. Só que com essa resolução espectral de 2nm ficou muito ruidoso a parte de 800 a 900. Então aumentamos a resolução para poder verificar essa banda aqui. Então a gente conseguiu ver duas bandas de transição. A primeira centrada aqui em aproximadamente 692, que corresponde à transição 4T14P para a 4A24F. E a segunda banda de transição foi encontrada aqui ao redor de 853, que corresponde a 4T14P e a 4T24F. A partir desse espectro de emissão, nós conseguimos calcular os parâmetros de energia para esse espectro. Então nós obtivemos os parâmetros B, DQ e C. Fizemos a razão entre DQ sobre B para achar aqui no diagrama de Tanabe Sugano a localização aproximada de onde estaria a nossa transição. Ed? Oi, falei. Só para informar, falta 5 minutos. Show, show, beleza, dá tempo. Através do espectro de excitação da luminescência, nós obtivemos três transições aqui, certo? E conseguimos também obtiver parâmetros de energia desse espectro de excitação através do método de comparação. Obtivemos, DQ sobre B, 0,24. Comparando os dois, nós temos aqui que eles estão bem próximos um do outro. Então isso confirma que as duas abordagens faz nós termos os mesmos resultados, resultados parecidos teóricos. Trabalhos e andamentos. Nós estamos fazendo análise para várias concentrações de cobalto nessa amostra para ver se ocorre alguma melhora na luminescência e descobrir qual é a concentração melhor. Vamos utilizar um outro método de síntese com o intuito de otimizar a produção dessas amostras. Para a confecção de cada amostra, mais ou menos, nós temos que macerar por aproximadamente duas horas. E com esse novo método desenvolvido pela professora Ada, do grupo, nós precisamos macerar apenas 20 minutos. Então é uma grande melhora nesse tempo. Obter também uma fase única de MG2-SN4 e verificar se a luminescência sofre alguma mudança na intensidade ou na posição do baricentro. Nós estamos providenciando isso também, está sendo estudado. E fazermos medidas a temperaturas variáveis, tanto abaixo quanto acima da temperatura ambiente. e investigarmos as transições não-radiativas ou os fonos. E é isso aí, gente. Agradeço aí ao CNPq, CAPES, FAPERG, FINEP, Auerge, o Instituto de Física e a Olieta pelas medidas de raio-x, que foram ótimas. Parabéns, Ed, pela sua apresentação. Foi bacana também. E agora a gente vai entrar nas perguntas. Então, pessoal, quem tiver pergunta para o Ed, só levantar a mão ou abrir o microfone. Perguntas, pessoal? Aqui. A Joana Pacheco levantou a mão. Pode perguntar, Joana. Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta. Eu não consegui entrar e não assistir o início da apresentação. Então, não sei se você explicou, tá? Você falou que o método de síntese que você está trabalhando dura duas horas. E que com um novo método, você vai demorar em torno de 20 minutos. Qual é a diferença, em termos gerais, desses dois métodos de síntese? O novo método é só na parte de macerar a amostra, né? O novo método, a gente utiliza uma solução com ácido e água para poder fazer essa homogeneização da amostra, não precisando macerar muito. Depois dessa homogeneização, nós secamos a amostra num forno, numa estufa. E com isso, depois, para pegar para macerar, só faz 20 minutos mesmo, só para tirar aqueles que ficam uns caroços, né? Aí a gente pulveriza a amostra de novo. Ok, obrigada. O nome do método é método úmido ou método acetato. É ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de parabenizar o Edinaldo novamente pela apresentação. Valeu, gente. E, antes de mais nada, né? Eu ia fazer um convite para os alunos da próxima sessão, né? O aluno Carlos.